Gostaria mais é de agradecer. Agradecer a todo o carinho, porque às vezes, em alguns momentos, nós nos esquecemos que nos focamos muito naquelas pessoas que fazem malícia, né? E esquecemos de focar que a maioria te ama. Então, essa maioria é que nos trouxe o seu amor. Eu tenho sido muito amada, muito apoiada, por onde eu passo, pelas redes sociais. E isso eu tenho que agradecer muito. Agradecer a Deus, primeiro. Agradecer a todos os angolandos, e não só pelo carinho. E respeito também. E quero te agradecer também. Talvez nunca pensasses que eu fosse dizer isso. Mas eu lembro-me de uma conversa nossa, longa ao teu fone. E que tu finalizaste essa conversa orando pra mim. Então, tu não tens noção quanto aquele momento foi importante para mim. Tu és uma pessoa de luz. Tu és uma pessoa muito amada. Te agradeço profundamente. Naquele momento, tu deste-me uma mão muito grande. Numa fase em que estava sendo muito difícil pra mim. Te amo muito. Graças a Deus te abençoe a ti, e ao teu marido, a tua família. Lique poderosamente. Obrigada, Angola, por tudo. Vibertoos Música 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 Música? M McDonalds. Música 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 M haulando Música 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 M Música 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 A CIDADE NO BRASIL